Quando é ralo, fino, certo? No geral, envolve uma dor de agulhada. Muitas vezes, ela é uma dor cigana. Uma hora está aqui, outra hora está ali, etc. Ela pode ter uma característica de irradiar, mas ela irradia sem a sensação de queimação. Ela irradia com a sensação de pinicada. Quando está associada a cores mais amarronzadas, azuladas daquela cor da veia, sabe? Anil. Cinza. Com vislumbre de ressecamento, craquelamento. Isso é vada. Isso é gravamento de vada. Não importa se está no muco, no teu nariz. Não importa se está na tua pele. Não importa se está na tua menstruação. Não importa se está no teu cabelo. Não importa se está no teu olho. Não importa onde quer que esteja. Aquilo vai ser considerado, na perspectiva do Ayurveda, como um desequilíbrio de vada. Não importa a tua constituição. Não importa a estação. Não importa o que seja. No teu corpo, que é o que o Ayurveda avalia fundamentalmente, pelo menos como um ponto maior de análise. Aquilo é um desequilíbrio de vada. Prioritariamente. Ok? Então, os sintomas são vadas. Não importa no Ayurveda se você vai estar lidando com gastrite, se você vai estar lidando com tosse, se você vai estar lidando com dor de cabeça, se você vai estar lidando com qualquer coisa que você queira imaginar, a gente sempre vai olhar aquilo com um filtro. Isso tem predomínio de características de desequilíbrio de vada, pita ou cafo. Ok? Vamos para as características de pita. As características de pita vão vir associadas com queimação, vermelhidão. Muitas vezes ela vai abrir e sangrar. Ok? Calor na região. As cores que vão estar associadas, via de regra, vermelho, verde e amarelo. Por exemplo, o muco, quando ele fica com pita, ele fica ou esverdeado, ou ele fica amarelado. Ok? E vai vir com essa sensação de queimação. Por exemplo, você pode ter uma dor que irradia e queima. A pessoa fala, eu sinto como se estivesse queimando. Por exemplo, quando você recebe uma olhada de uma, uma ferroada de uma abelha, ela irradia queimando. Quando você recebe uma ferroada de, sei lá, um arame farpado, aquilo dali só fura, só pinica. Ok? Então, o primeiro é vato, o segundo é pita. Certo? Então, essas características, elas vão expressar pita, desequilíbrio de pita. Tá? Sempre. Sempre. Não importa, de novo, se é na ponta do teu pé, ou se... O que seja. Ah, ainda também como dor de cabeça, é uma dor de cabeça que martela. Tá? No caso da dor de cabeça vata, ela é como uma agulhada, assim. Aí, no outro dia, ela sente lá. Aí, no outro dia. Parece que estou fazendo uma cirurgia. Lá cada dia tem um... Estou botando uma furadeira num canto. A do pita, no geral, é nessa região ocular. Temporal, ocular. Tum, 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 tum. Ok? Bom. E o cafa, ele é esbranquiçado. Ele incha. Ele dá bolinha. Atenção para essa expressão. Ele dá bolinha. Eu sinto que tem umas bolinhas na minha pele. Por exemplo, quando eu como muita pizza, eu tenho uma parte aqui na minha mão, que é o meu termômetro de cafa. Eu não sei se dá para ver direito, mas... É bem pequenininho. Ok? É muito pequenininho. Mas quando eu como muita coisa cafogênica, o negócio sobe. Ok? Chega mais perto aí da câmera. Não, não dá para ver na definição, não. Mas o ponto todo é... Esse bagulho, ele sobe e desce, não sobe? Fica mais inchado com... Fica mais inchado. Fica coçando mais. Coça mais, ok? A gente tem uma frase no Ayurveda que sempre diz assim... Se dói, é vata. Se queima, é pita. Se coça, é cafa. Mas essa frase é uma frase que em português tem que se tomar um certo cuidado, porque queimar também dói. Mas essa dói que a gente fala é um dói agulhado. Então, em português, melhor seria... Se agulha, é vata. Se queima, é pita. E se coça, é cafa. Ok? Então, os desequilíbrios de cafas vão vir associados a... Inchaço, uma cor branca, espesso. É uma palavra que é importante, por exemplo. O muco, quando você fica com o teu pulmão com o muco cafa, ele é um muco espesso, grosso. Ok? Bastante viscoso. Certo? Ele tem bolinha, é esbranquiçado. Ele pode ficar um pouquinho amarelado também. Mas, por exemplo, a espinha cafa é uma espinha gorda que faz um... Ela não fica com aquela pontinha vermelha para cima. Entendeu? Fica mais um negócio, é calombo ou colombo? É colombo. Não, é calombo. É cafa. Ok? E a dor de cabeça cafa. Ela é o que eu chamo de dor de cabeça baiacu. Você... E você, tipo, está trocando o trompete lá. Parece que o negócio está assim, ó. Inchado. A pessoa, muitas vezes, sente a dor de cabeça um pouco mais para trás ou aqui. No geral, a dor de cabeça cafa. A pessoa aperta a cabeça assim para melhorar. Aí você fala, quando aperta a cabeça, melhora? A pessoa fala, melhora. Mantei, eu comi uma tonelada de... Não era um chutney, era um negócio lá. Bastante ácido de abacaxi. Deu meia hora depois. Eu estava com a minha cabeça... Tudo bem, foi uma quantidade meio absurda de ácido que eu comi ontem. E aí eu estava sentindo essa dor de cabeça que eu nunca sinto, que é, tipo, com a sensação de peso na cabeça. E você, no geral, quando aperta, melhora. Ok? No pita, se você melhorar, se você apertar, ele quer te explodir, te bater de volta. E o vato, no geral, não tem sensibilidade. Você aperta e fala, ai, está doendo. Ok? Então, esses são sintomas de agravamento de vato, pita e cafa. Não importa se isso está na tua menstruação, se isso está na tua tosse, se isso está no que seja. Ok? Outro aspecto que é importante para você aprender a avaliar teus agravamentos é... Logo depois que você terminou de comer, a meia hora, uma hora, uma hora e meia, enquanto você se sente pesado, esse é um lugar cafa. Ok? Então, de meia hora, uma hora e meia, dependendo do quanto você comeu, anota isso. Esse período, que é o primeiro período, enquanto você se sente pesado, é o período cafa. Se a dor de cabeça aparece aí, ela tem uma propensão a ser cafa. Se a tua tosse aparece aí, ela tem uma tendência a parecer cafa. Entendeu? Se, eventualmente, a coceira aparece aí, ela é uma coceira cafa. Tá? Algo em torno de meia hora, uma hora, uma hora e meia, depois que você comeu. Que é o período onde você para de sentir o atributo de pesado. Você começa a sentir o atributo de quente, ou pelo menos você deixa de sentir o atributo de pesado, vai lá. A gente não tem muito essa sensação, mas depois de um tempo você começa a conseguir perceber. Depois que você comeu, um período X, que é logo após você ter parado de se sentir pesado, teu corpo esquenta. A gente, às vezes, fala, deu um calorão. É o que a gente consegue perceber, mas a gente não consegue associar isso à ideia da digestão. Que é a ideia do Ayurveda quando a comida está sendo mais processada no teu intestino delgado do que no teu estômago. Ok? Essa segunda fase, que é a fase pós-pesado, que é a fase quente. Nem todo mundo consegue perceber, mas pós-pesado fica fácil de perceber. É a fase pita. Se a dor de cabeça aparece aí, ela tem características pita. Se a coceira ou qualquer coisa que seja aparece aí, é pita. Tá junto? E depois desse período que, no geral, vai dar ânsia. Por exemplo, se você almoçou, você pode dizer que, em média, seria uma hora pra cava, uma hora pra pita, uma hora pra vata. Grosso modo. Pode ser mais do que isso. Ok? Mas esse terceiro momento é o momento vata. Então, se você terminou de comer. Aí você fala assim, olha, eu almoço por volta de meio dia e sempre três da tarde eu fico com tosse. Aí você fala, ah, tá no período digestivo vata. Ok? Então, esse é um segundo componente importante que a gente usa pra avaliar quais são os desequilíbrios. O primeiro são os sintomas, o segundo é o fator tempo em relação à digestão, e o terceiro é o fator tempo em relação ao dia. Assim que o sol nasceu e assim que o sol se pôs, é um período muito abundante de cafa. Por volta de que o sol tá forte no dia ou que a lua tá forte na noite, é o período pita. Por volta do que o sol tá fraco no dia ou que a lua tá morrendo também, que seja, é o período vata. Ok? Então, esses três fatores a gente avalia junto pra conseguir decidir se o catarro que você tá. A gente vai cuidar ele com cúrcuma, ou se a gente vai cuidar ele com gengibre, ou se a gente vai cuidar ele com acalipto, ou se a gente vai cuidar ele com, sei lá, trífala, não importa. Ok? Por isso que na Ayurveda, uma coisa nunca é assim, estou com dor de cabeça, o que eu tomo? Na Ayurveda é, calma, vamos analisar isso em termos de vata, pita e cafa. Os sintomas são vata, pita e cafa, ou cafa. Os horários, em termos de manifestação no horário do dia e da digestão, são vata, pita e cafa. Ok? Aí, a partir daí, a terapêutica vai ser completamente diferente. Um exemplo bastante evidente disso, que o meu professor costumava dar, que é importante assim. Hemorróide. Ok? Uma hemorróida vata, você passa guia e nela, ela melhora. Ok? Uma hemorróida cafa, você pega pimenta e põe ali, aquilo melhora. Uma hemorróida pita, você chega e passa babosa ali, melhora. Ok? Agora, se você pega pimenta da hemorróida cafa e põe no hemorróida do pita, a pessoa explode. Se você pega o guia da hemorróida vata e passa na pessoa com engravamento de cafa, aquilo vai coçar muito mais. E etc. Ok? Então, a nossa visão ocidental da coisa é do tipo, estou com catarro, estou com dor de cabeça, estou com azia, estou com etc. Ok? E na perspectiva do Ayurveda é, se você pegar um desequilíbrio num lugar tal, por exemplo, gastrite. E uma gastrite vata, que você sente que o estômago está muito mais dando nó na tripa, do que exatamente queimando. E você trata aquilo como uma quimação, como uma gastrite pita, aquilo dali não funciona. Porque você não está tratando vata, pita e cafa. Ok? Então, a ideia é sintomas, aprender a filtrar esses sintomas de vata, pita e cafa. Num primeiro momento, a gente vai aprender a tentar acreditar que é só vata, ou só pita, ou só cafa. Daqui a pouco, a gente vai ver que o negócio é muito mais bagunçado. E muitas vezes vem vata com pita, muitas vezes vem... Aí, às vezes, está numa fase do catarro que estava mais espesso e é cafa. Aí, depois, ele muda para a fase do catarro que é mais fino e é vata. E aí, você tem que mudar os tratamentos ao longo desse processo. Ok? Só para fechar, tem um outro componente que é bem importante que se chama ama. Ama é toxina. Ok? E toxina sempre vai vir associado ao atributo de nojento, asqueroso, eca. Anota. Nojento, asqueroso, eca. Ok? Então, se você pega... Cospe o catarro lá, você tem nojo daquele catarro, que ele está tão nojento que você fala... Nossa, que nojo da tua menstruação, do teu CC, do teu xixi, do qualquer coisa que seja. Isso é um sinal muito importante de que aquilo dali tem ama. Ok? Pita pode ser fedido, mas nojento, nesse sentido asqueroso, que você fala... Nossa, cara! Deus me livre! Isso é um atributo que a gente deve considerar do grau de intoxicação metabólica que o sistema está. Por enquanto, a gente só citou que isso existe. A gente está focando mais no vata, pita e cafa. Ok? Mas, ao longo do tempo, quando a gente começar a enxergar o vata, pita e cafa e tal, aí a gente vai voltar e vai falar... Quais são as situações de vata sem ama, vata com ama. Pita com ama, pita sem ama. Cafa com ama, cafa sem ama. Ok? Que aí já é uma, digamos assim, uma elaboração maior desse conceito. E se a gente tenta, no primeiro momento, já pegar com ama e sem ama... Putz, aí, cara, três já está demais. Vamos segurar dos seis para daqui a pouco. Certo? Esclarecer um pouco? Sim. Então, agora vamos à questão que a gente estava conversando. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.com que te respondo por lá. Namastê. Shanti, shanti, shanti. Hari, Om.